Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim e que estejam todos aí na santa maravilhosa paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aí mais um vídeo para o canal pessoal. Desde já eu quero convidar você que é novo aqui no canal, mas ainda não é inscrito para estar se inscrevendo. Vamos lá, ativa aí o sininho para você receber as notificações dos conteúdos que eu posto aqui. E também, pessoal, tem gente aí queixando. Lili, você não está postando? Tudo bem, gente, que eu agora só estou conseguindo nessa etapa aí final aí da minha mudança, postar um por semana, mas assim que tudo se normalizar, vou voltar a postar, né, os três por enquanto é o que está dando. Tem falado assim essas pessoas, Lili, não estou vendo mais seu vídeo. Gente, toda semana tem pelo menos um vídeo, sim, está tendo sim. Vamos lá ver se seu sininho está ativado aí, senão vocês vão acabar se perdendo tudo que está acontecendo aqui. E eu quero também pedir a quem inscreveu e quem já é inscrito de deixar aquele maravilhoso like, pessoal. Assiste aí o meu conteúdo até o final sem pular os anúncios, porque assim vocês vão estar aqui ajudando a Lilizinha. Então, vamos parar de bra-bra-bra aqui e sejam todos aí muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E aí, gente, está chegando a hora, está chegando a hora. Agora, hoje é seis. Seis. Seis de agosto. Faltam aí dois dias para a minha viagem. Dois dias. E ainda está aqui. Deixa eu virar a câmera para vocês verem. E agora, pessoal, eu vou ali fazer, ó, essa minha cêira. Vocês estavam reclamando demais aí que estava feia? Pois daqui a pouquinho, daqui a pouquinho vocês vão ver. Deixa eu ir logo aqui. Se ela já foi na frente, eu ainda vou na cidade vizinha. E agora, ó, são onze e vinte. A minha está marcada para onze e meia. Ainda bem que é aqui pertinho na rua de trás. Eu vou lá rapidinho. Gente, no dia que eu vou fazer essa minha cêira, eu fico toda, toda. A unha eu ainda vou fazer amanhã, que vai ser a minha filha mesmo. Eu vou ver se eu paga do pé, porque aqui se ela está muito atarefada aqui e ela vai sair também com as amigas amanhã. Então, eu vou ver ali com a moça se ela, pelo menos, faz a cutilagem da unha do meu pé, porque eu não sei, não sei fazer. Já cheguei aqui na Tati. Olha eu aqui sentadinha, esperando a minha vez. Estou aqui na Tati Costa, pigmentadora. Gente, super indico ela. E ali o cantinho, ó, do cafezinho. Tem uma aguinha também. E aqui se ela está ali, ó. Aqui se ela já está ali, já no atendimento. E eu estou aqui sentada, né? Estava tocando uma musiquinha legal, mas não pôde nem deixar o áudio original. Conta dos direitos atorais. E olha só a história da minha sobrancelha. Misericórdia. Essa falha aí me mata, viu? Porque tem uma falha aí que deixa, assim, o rosto horrível, né? Meus amores, já são 11 horas da noite, sim, 23 horas. Cheguei em casa, cheguei aqui mesmo e era 19h40, por aí. Porque eu vim num carro de 6h45, mas aí eu vim devagarzinho, estava chovendo forte. Aí fui aqui tomar um cafezinho com a minha amiga, né? E esqueci de mostrar pra vocês. Olha só como ficou. Gente, eu virei gente, né? Olha só. Ficou linda, não ficou essa maçelha? Linda! Agora vou ok. Barriguinha cheia, né? Arrumar, gente. Sim, chegou a hora de arrumar essas malas. A coragem, nem sono. Tem. Tem. Gente, como tá corrido hoje, viu? Véspera da viagem, hoje é 7h. Nem lembro se eu falei pra vocês que hoje era 7h de agosto. Tô aqui na correria. Quiscila me deixou na mão, falou que ia fazer a minha unha. Não fez, ainda bem que, como sempre, né? Tem, gente, uma Nailie Design maravilhosa, que é a Marisa, que tá aqui me socorrendo aqui. Vai, tá aqui fazendo a unha, né? Do pé e tanta da mão. Aí tô aqui num ambiente maravilhoso, que dá vontade até de ficar, né? Quem me acompanha já sabe por quê, né? A cor rosa. Aqui, ó. Tô aqui dando uma ajeitadinha aqui. Nesse pezinho lindo, pano Jesus contrário. Vou dar um ajeitado também na da mão. Olha só. Chega da vontade de ficar aqui, ó. Quem é amorrosa, o meio ambiente desse aqui já quer ficar aqui, né? Fiz a minha unha. Só que já tá toda a gente coisando aqui, ó. Que eu tô mexendo com fita adesiva, né? Pra tá lacrando as coisas, ó. E aí tá grudando. Ô, trabalho errado meu, viu? E fita do pé também, ó. Eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. Comprei uma bíblia. A bíblia rosa. Ó, linda ela. Eu não mostrei nem pra vocês. Eu paguei nela R$50 nessa bíblia, gente. Aí comprei também esse tênis aqui. E esse outro aqui. Só que eu vou com esse daqui, provavelmente. Já tô separando ali duas mudas de roupa. Uma que eu vou vestir e uma de prevenção, né? Na mochila. E agora aqui eu tô dobrando as minhas roupas novas. Ah, não mostrei também pra vocês não. Comprei essa sandália, gente. Comprei essa sandália branca aqui também, ó. Mas aqui eu não vou calçada não, né? Eu vou levar. Aí aqui eu tô dobrando as coisas. Pra já colocar na... Na mala aqui, né? E aqui eu já separei tudo. Mas aqui se ela já lacrou, tá ficando assim, ó. Aqui as coisas que aqui se ela vai... Tá lá trabalhando. Aí ali eu já embalei os remédios. E esses daqui são os que vão soltos na mala, né? E como nós estamos, gente, descabelada. Com fome. Comprei ali um queijinho, né? E eu já tinha mandado meu filho com o vizinho comprar pão. Aí fomos ali ver uma pessoa, né? Muito querida. Que a gente precisava também, né? Conversar com ela. Ela sabe quem é essa pessoa querida, ó. Amiga. Vamos sentir muito a sua falta, né? Que se ela tá aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ó como que se ela tá aqui, ó. Tentando fazer os milagres aqui. E ó que a gente tem pouca coisa, né não, Bê? Já fiz o penteado. Que vai amanhã, ajeita o cabelo. E agora tá aí. Quer ajuda, Bê? Vou terminar de fazer esse zip, não. Hã? Vou terminar de fazer esse zip, não. Vou quebrar minha unha de novo. Eu ajeito, ajeito, ajeito. Eu ajeito, pode deixar aí. Pode deixar aí, mulher. É cinco e dez por aí da manhã. E a dona dele já está dormindo. Tava eu e ela arrumando as malas. Mas ela não conseguiu aguentar e foi dormir. Eu consegui já, antes da gente fazer uma mala, fechar completa. Eu já tinha utilizado duas. Que aí adiantou mais o processo, né? Era pra gente ter arrumado essa zona muito tempo. Mas eu tive que viajar. E aí não teve como fazer. Agora a gente tá fazendo na véspera de viajar. Na véspera mesmo, viu, gente? Aí tá ela e o Benjamin dormindo. E eu tô acordada, porque eu tô sem som. Meus amores, já é de noite, já. Eu já lavei meu cabelo. Eu fui no salão. Agora eu passei só um pouquinho de creme aqui. E vou tomar banho na estante. Já são sete. Sete e quinze da noite. Vou virar aqui pra vocês verem como é que tá a casa. A gente tá uma correria. Não consegui mostrar pra vocês. Arrumando a mala direita. As malas tão aqui, ó. Nossa, a iluminação daqui de casa é péssima. Tão todas aqui, ó. São as cinco. E as mochilas que a gente vai levar. Tô aqui agora tentando colar adesivo aqui, ó. Na mala. Nas duas pretas. E que se ela for ali comprar um bolo pra gente levar. Que nós vamos de ônibus até Salvador, gente. Seis horinhas. Sim, pra economizar, né. Aí depois. Vocês vão ver aí. Quantas horas a gente vai ficar no aeroporto. E tudo. Pra pegar o voo de Salvador. A Madrid. Madrid. Porto. Uma eternidade depois. Ela pegou logo. A família busca pé aqui, ó. Aqui, ó. Quatro. A mala aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Até o velho veio, ó. Aqui, ó. A velhinha ali, ó. Como é que me chama? É quem me chama aí. Vico Leão. Agora ela me ama, né? Agora ela vai me amar. Agora ela vai me amar. Agora ela vai me amar. Música Agora estamos aqui de muro, né? Fazendo aquele lanchinho O ônibus atrasou Vamos esperar agora ainda umas duas horas, né? Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. detalhadamente, aqui já estamos indo em direção ao avião o voo está sendo pontual até agora, e pelo que eu tô vendo vai decolar no horário, eu espero né, Benjamin tá aqui na minha frente com Kisela, ela pediu pra não tá filmando o rosto dela, então por isso que eu não tô focando muito, muito ela né, vamos ver, eu tô ansiosa pra ver se a gente pegou janela gente, eu não sei ainda não ai que tristeza Benjamin tava aí agoniado porque tava querendo olhar pro outro lado onde tinha janela, olha lá, coitadinho e nós pegamos a fileira do meio, gente, ainda bem que foi os três tudo juntinho, né eu vou fazer, é que eu falei pra vocês no vídeo, explicando tudo detalhadamente, sobre a companhia aérea que nós viajamos se eu indico, se eu não indico, tudo que ocorreu, eu tentei gravar porém, algumas coisas ocorreram, que no próximo vídeo vocês vão estar sabendo aí eu mostrei que tinha um travesseirinho tinha um cobertorzinho pra cada um aí foi o fone que nós providenciamos né, tá trazendo e aí tá os meus filhos, né a primeira vez deles andando de avião nunca tinha andado os dois eu já andei, né outra vez eu achei até que eles iam ficar quase assim assustados, né mas não, foi tudo tranquilo mas também eu dei um remédio pra Benjamin, né dormir durante a viagem ali ele tava mastigando um chicletezinho pra não sentir, né a dor no ouvido guloso mesmo que eu quero ver se ele vai tomar esse copão aí todo mas também ele não jantou não dormiu da hora da janta até de manhã no meu colo sem poder ir no banheiro eu não fui não aqui, sei lá beijaminha aí, ó guloso eu vou ver dois mil anos depois pessoal, passamos pela temida imigração e aí vocês acham que foi o que aconteceu eu vou contar tudo pra vocês no próximo vídeo dessa vez o avião era menor é um voo muito curto no caso, um voo doméstico pegamos aí a fileira da janela e filmamos pouquinha coisa mas conseguimos filmar, né dessa vez eu vou pra vocês a heart speed to the city streets we began to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in my heart we wanna chase the night wanna dance to the light cause us from the sky just two hearts running wild never sleep, never stop as we shout graças a Deus indo buscar meu corpo eu estou aqui na estrada indo para o porto é... o restante é de estar com o TV tá motivando vai eu e meu mano aqui essa pegada now the morning as the afternoon we lay awake in the day we lay awake in the day pour a dance to the night pour a dance to the light pour the stars from the sky just two hearts running wild never sleep, never stop as we shout from the top we're gonna, we're gonna be we're gonna, we're gonna be we're gonna, we're gonna be two hearts running wild we're gonna, we're gonna be we're gonna be we're gonna be we're gonna be anyway we're gonna be Tchau. 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 Aeroporto do Porto. Graças a Deus. Pegar a família. Estamos aqui na caminhada. A família, graças a Deus. Chegando. Olha a alegria. Até a ansiedade passou. O homem está quase chorando. Tchau. 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 é uma barbicha é um dourado? chegamos aqui, onde nós estamos chegamos está aqui agora colocando as malas com o meu cunhado e Kisela tu está onde agora? Blu Blu Ei Ei Não 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 Estamos em casa, pessoal. Já estamos aqui no nosso apartamento. Eu vou gravar tudo aqui pra vocês. Tudo que a gente for fazer, todo o nosso cotidiano de uma vida de imigrante, perrengue, coisas boas, tudo. Eu vou estar mostrando pra vocês daqui pra frente. No próximo vídeo, no próximo vlog, eu vou estar sim também contando para vocês como foi a nossa imigração, o que aconteceu, que eu não consegui gravar tudo para vocês, tudo, né? Eu vou estar tentando contar em detalhes para vocês. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Gratidão, primeiramente a Deus. E as pessoas que estavam orando conosco, né? Estavam aí pedindo a Deus que desse tudo certo. Tinha muita gente conversando comigo no privado, dando conselho e orando por nós. Muito obrigada a todos vocês. Que Deus abençoe grandemente. Se você ainda não deixou o like, pessoal, vamos lá, deixa o like. Compartilha os nossos conteúdos. Ative o sininho para vocês não perder mais nenhum conteúdo que eu posto aqui no canal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!